oi gente vamos para mais uma aula de musicoterapia a nossa música alegria dia 19 de junho é comemorado o dia do cinema nacional se você prestar atenção toda cena tem uma música e tem muita música que marca com a gente né marca aquela novela marcam aquele filme que desenho né por exemplo esse essa música aqui ó se alguém se lembrar é a música do filme o tubarão e essa aqui ó ó essa aqui é a música de faroeste é uma música que serve para todo filme faroeste está muito famosa também essa música aqui ó quem não se lembra do filme o titanique agora só vai pedir para vocês que vocês escolham uma música que possa fazer parte da sua trilha sonora a trilha sonora da sua vida qual música você escolheria para ser a trilha sonora da sua vida canta ou posta aqui para o senhor que eu aguardo as devolutivas elas é